É porque não tem tanta dificuldade em confiar assim, né? Porque a gente conhece a árvore pelo fruto, né? Então, você tá na internet lá, pondo tua cara lá, colocando ali tuas impressões, o teu serviço ali, e a gente vê 10, 20, 30 pessoas que tiveram a entrega do serviço, e é tranquilo, eu fui com a consciência tranquila, sabendo que você ia cuidar aqui. Glória a Deus. Foi a melhor coisa que eu fiz. Esse aqui é o maior cuidado que a gente tem que ter, porque o problema é comprar uma bomba. Uma bomba. Comprar uma bomba, o cara, o problema com o câmbio de um carro desse aqui, você tá lascado. Fala, meus amigos buscadores. Você quer aprender a avaliar carros? Olha, a oportunidade que nós estamos tendo pra você. No dia 6 e 7 de dezembro, às 20 horas, vai ter o maior evento de avaliação do Brasil. Vou estar ao vivo com vocês. Não perca essa oportunidade. Às 20 horas, do dia 6 e 7, vou colocar os carros à disposição de vocês. Vou fazer uma avaliação direto no carro, mostrando pontos que você não sabe como vai avaliar. Mas eu, no dia a dia, aqui, avaliando, eu vou poder ensinar isso a vocês. Gente, eu avalio muito o carro. Eu estou no mercado desde 2002, fazendo avaliação de carro no Brasil, no caso, carro para as pessoas do Brasil inteiro, certo? Carro que eu mando para diversos lugares. Um exemplo, aquele ali no final, ó. Esse centro, ele tá indo para Guarapari, Vitória. Esse aqui é de um carioca, mas ele, acho que já está em mora em Fortaleza, vai receber esse carro aqui. E esse outro carro aqui também é de Fortaleza. Mas boa parte dos carros que eu compro, esses carros vão tudo para fora. Poucos desses carros são para o meu estado. Mas a grande maioria, esses carros vão para outros estados. Pessoal, olha aqui, ó. Comprei essa Hilux SW4 2014. Esse carro aqui não foi fácil para encontrar esse carro, mas olhamos mais de 20 Hilux. Foi 40 dias. Não demora tudo isso, não. Mas esse carro aqui demorou. Porque a maioria desses carros que eu estava procurando era carro de polícia e carro sucata, carro de locador aí que já não dava mais. Tinha muito carro desse. O Fluiz aqui já não demorou tanto. Aqui foi um serviço de mais ou menos uma semana. Eu encontrei esse carro. Uma semana, dez dias. Eu achei esse Fluiz 2015, Dinamic automático. E esse centro aqui, que vai para Guarapari, Vitória. Esse carro aqui eu encontrei ele com mais ou menos, acho que uns quatro dias, cinco dias. Eu encontrei esse carro. Ele é 2018. Então, são três carros, tá? Que é uma encomenda que eu tive. Os dois carros aqui já estão prontos para ser entregues. Eu vou entregar agora aqui, uma hora eu vou entregar esse carro. O Bruno. Esse aqui, eu devo embarcar ele, colocar na transportadora dia sexta-feira. Agora eu devo colocar ele. Falta só mais uma revisãozinha nesse carro para entregar. E essa aqui eu vou começar o processo dela. Comprei ela ontem. Está aqui. Vou fazer um polimento nesse carro, limpeza de dentro. O cliente quer que faça uma revisão do carro toda. Eu vou fazer. Troca de óleo. Tudo eu vou fazer nesse carro. Essa aqui nós trocamos o óleo do câmbio. O cliente pediu para trocar o óleo do câmbio. O Dali pediu também para fazer a troca do óleo do câmbio. Olhamos correia dentada, óleo, filtro. Olhamos tudo desse carro aqui. Pulimos. E preparamos para entregar. E essa aqui entra em processo de preparação. São três carros. Então, o trabalho do buscador. Você que de repente pensa ser um buscador, ser um car hunter. Quer aprender a avaliar? Olha, dia seis e sete oportunidade para vocês. Vou estar ao vivo. Vou fazer uma avaliação ao vivo para vocês. Ensinando vocês como fazer uma avaliação ao vivo. E vocês podem ter a oportunidade de poder adquirir o curso. Eu vou lançar um curso para vocês de avaliação. Quer avaliar um carro? É a oportunidade agora. Dia seis e dia sete de dezembro. Vou ensinar vocês a avaliar. Gente, olha a confiança que eu tenho. As pessoas têm em mim. Depositem em mim. Só que agora, hoje, temos três carros. Hoje é dia onze. Hoje é dia onze. Tenho três carros aqui. Fora que eu já entreguei. E os que eu vou entregar. Entendeu? São muitos valores depositados em mim. A confiança que essas pessoas têm em mim. De entregar, por exemplo, um carro desse varia até 170 mil reais. Um carro desse aqui. 55, 60 mil reais. Um carro desse aqui, 2018. Varia entre 70 e 80 mil reais. Se eu somar os três carros aqui. Dá mais ou menos aqui os quais 300 mil reais. Olha bem. 300 mil reais eu tenho só em três carros que eu vou entregar para os meus clientes. Então, quer aprender a avaliar? Olha bem. Comprar carro desse não é fácil. Mas se você souber avaliar, se torna fácil. Sim, a mim conta agora. Como é que foi sempre que você viu o trabalho lá no canal do YouTube? É, minha expectativa inicial era aprender a selecionar um carro, né? Como eu estava te falando já. E aí a gente começou a pesquisar, entender modelos e tudo mais. Pegar dicas ali de qual modelo seria mais factível para o meu modelo familiar, né? E eu estava decidindo pelos carros e acompanhando sempre os vídeos. E já faz uns dois, três anos que eu estou querendo trocar meu Onix lá por um carro maior, né? Porque agora veio a segunda criança. E aí o hatchzinho não estava mais dando conta para mim, né? E aí eu decidi por trocar por uma caminhoneta e acabei evoluindo para o Fluence, que é um sedã de porte médio. Mas você percebe, cara. Caminhoneta, se você não parte com uma semi-nova, não compre não. Pois é. É tudo caro. E é uma oriça sambada. É, vem muito ralada, né? Vem, cara, vem, cara. Aí eu falo muito assim, cara, o pessoal é mais preconceito de comprar caminhoneta mais nova. Aí é fácil. Falei, fácil, vem para eu recomprar. Carro que vem de polícia. Porque assim, em cada estado ele muda os caminhonetes. Por exemplo, Bahia usa muito Frontier e S10. Já que você não vê muito Frontier e S10. Aí os caras pegam de lá mais vende aqui. Sim. Entendeu? Aí a Hilux, aqui é o pau que dá. Já tem estado que não tem. O cara pega que ele é todo estado. Sim, sim. Entendeu? Ele faz as trocas de estado. Vende estado que não tem a tendência daquele carro. Aí o cara, ah, tá o carro. Aí compra. Então aí, você comprar um carro desse, um caminhoneta, eu falo muito assim, é risco. Ou você sabe é comprar, ou compra o carro como você comprou. Um carro gasolina, né? É possível. Porque assim, eu mudei muito a estratégia do veículo, né? Eu tava pensando numa caminhoneta, né? Como você chama. E aí, tava estudando o ix35 da Hyundai. Era a minha melhor proposta ali pra necessidade da minha família. E eu mudei recentemente agora pro Renault Fluence, né? Um modelo mais sedã, um pouco mais compacto. Chegou a ver algum vídeo meu, deles? Vi, vi. O Fluence eu vi daquele preto. Tá ótimo. Tinha um Fluence preto. Você tem um vídeo lá falando sobre a compra dele, que foi um achado. Foi, foi, foi. E aí, naquele dia ali eu peguei Covid. Não, eu fui pro hospital. Fiquei mal. Pai morria. Ficou mal, é. Fiquei mal, é. Eu acompanhei lá a saga, né? Foi, foi, foi. Foi, 14 dias. Internou. E aí, meu amigo? Olha o carro aí, ó. Sensacional. Entra aí, meu amigo, no seu carro. Vamos lá. Esse foi o achado aí. E aí, foi difícil, cara? Porque o Fluence, ele não é fácil de ser encontrado, né? Cara, bom não. Você tem no mercado, surrado. Mas bom mesmo, difícil, cara. Difícil. E esse, esse aqui, e esse aqui, pra gente achar ele foi, não foi fácil, não. Eu tô saindo de um Onix, que é pequenininho, manual, pra ir pra esse aqui, né? Que já é um carro um pouco mais poderoso, né? Uma máquina, cara. E assim, Edson, como é que você, eu te dou um valor de valor pra você comprar, que apesar de você ter passado um valor maior, eu comprei até mais barato, né? Sim, sim. E como é que fica? Porque na negócio, todo carro tem negociação, eu consigo um barganhar, porque eu já tô rindo. Sim. Tipo, eu vi ali a lanterna, eu quero desconto. Sim. Eu tô vendo aqui o vazamento, já sei, eu de cara, eu quero desconto. Peguei por mim, né? Cara, quando eu ia fazer um serviço de sete, ele varia de mil a dois mil reais. Sim. Beleza. Já sabia. Aí eu já sei que tem que fazer um carro, pintura e tal. Aí eu faço a proposta, cara. Eu te pago dois mil a menos, se quiser. Aí eu tenho que, caramba, já baixei o preço e tal, tá a cinquenta e sete. Eu falei, não, mas eu não vou comprar um carro assim. Sim. Minha proposta é a vista e tal. Aí o cara, não, beleza. Aí tem uma quebra de baço ali, demora um pouquinho, às vezes. Eu só ligo pro cliente quando ele diz assim, ó, tá fechado. Aí eu ligo. Mas, às vezes, eu tô em negociação com o cara, tem três dias. Sim. Mas eu não falo pro cliente, porque o cara não me deu a certeza que vai comprar o carro. Total. Esse é mais um valor que tem o serviço do perito, né? Que é fazer essa negociação, documentação. Mudou tudo, cara. Eu, pra você ter uma ideia, eu deleguei isso com você aqui. A gente fechou o nosso serviço aqui. Fui pro Rio de Janeiro, curti com a família lá e eu tô voltando pra pegar o carro agora. Ou seja, você fez todo o trânsito aqui pra mim. Pagou o carro, pagou tudo. Não me conhecia, né? Só através do canal. É, só do vídeo. A sensação que eu tenho é que eu já te conheço há anos, né? Porque dá essa ilusão, né? O YouTube, a gente acompanhar vídeo por muito tempo. E eu acho que já tem uns três, quatro anos que eu acompanho todos os vídeos lá. Ah, tá. Que massa. Então, dá essa sensação assim, né? Mas eu sabia que o trabalho era de confiança. Cara, legal. Eu acho que o seu caso aqui é igual o caso do senhor desse carro ali, ó. Esse ali é engraçado. Ele comprou esse carro, foi uma semana passada. Ele não fez uma alegação pra mim? Foi só, fechou, e acabou. Não quis saber foto de carro, não quis saber nada. Aí eu liguei pra ele ontem, ó. Vamos fazer a troca do óleo do câmbio logo também. Aproveitei que eu tô fechando aqui, quatro carros. São esse, esse, esse e mais um que eu entreguei. Quatro carros. Não, foi cinco. O meu carro também, eu troquei do meu carro. Foi a Santa Fé, a Sorrento, esse carro, aquele lá e esse aqui. Aí, ele é tipo, vamos trocar também. Foi a única vez que eu liguei pra ele. Falei, olha, mas se preocupa não, tu termina. Não se preocupe não, meu amigo. Quando tiver pronto, você bota na transportadora. É, resolve, resolve. É porque não tem tanta dificuldade em confiar assim, né? Porque a gente conhece a árvore pelo fruto, né? Então, você tá na internet lá, pondo tua cara lá, colocando ali tuas impressões, o teu serviço ali e a gente vê 10, 20, 30 pessoas que tiveram a entrega do serviço e é tranquilo. Eu fui com a consciência tranquila, sabendo que você ia cuidar aqui. Glória a Deus. Foi a melhor coisa que eu fiz, cara, porque eu não tenho tempo. Eu não ia ter condição de olhar o detalhe que você olhou. E eu te falar uma coisa, eu te contar um segredo agora que você não tá sabendo. E esse eu vou te revelar. Esse carro era de um cliente estar numa loja pronta pra vender. Caramba! Sim. É aquele sistema de consignação, né? Deixa na loja, quando vender. Só que tava bonito. Mas eu, com perito, o gasto desse carro aqui, pra deixar pronto, ficou de 2 mil reais. Entendi. Mas na loja, estava pronto. Estava pronto pra vender. Com defeito no retentor de volante, com suspensão com barulho, com a lanterna traseira quebrada e o carro mal polido. Sim. E as rodas arranhadas. Sim. Dentro de uma loja. Outro exemplo. Esse é o Sentra, né? Sentra. Dentro de uma loja, dentro de uma loja, pronto. Também era uma opção pra mim. Mas foi gasto no carro? Aham. Pintura. Detalhe que tinha. Sim. Barulho na suspensão também. Sim. E higienização do carro. Aí eu cheguei pro vendedor e falei assim, rapaz, como é que vocês entregam um carro prêmio com esses vários detalhes? Não, mas o cliente compra não liga não. Falei, mas eu ligo. Como é que eu vou comprar um carro desse? Como é que eu vou comprar um carro desse aqui, já com os detalhes desse? Porque você não já ajeita aqui. Ela fala, não, não. A empresa é norma da empresa. É assim, quer, quer, não quer, deixa aí. Eu comprei porque o carro é íntegro, certo? Sim. Meu cliente sabia, é íntegro. Revisões feitas, autorizadas, tudo direitinho, íntegro. É, esse aqui é o maior cuidado que a gente tem que ter, porque o problema é comprar uma bomba. Uma bomba. Comprar uma bomba, o cara, o problema é com o câmbio de um carro desse aqui, você tá lascado. Caro, caro, cara, é caro. Eu até fiz um vídeo agora, eu fiz um vídeo agora, só pra você vender, do Santa Fé, pra você fazer um câmbio da Santa Fé, é 15 mil. Uma S10 é 15 mil, de uma Range 9 é 15 mil, desse carro aqui é uns 10 mil. Você, reparar, trocar é 40 mil. É, aí já inviabiliza. 40 pau. Não tem sentido. É, aí já inviabiliza.